E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza grande? Tô aqui com mais um vídeo de... Ó, gente, tô aqui com mais um vídeo top de é o Statue of Defense no canal. Sim, gente, amanhã vai acontecer a grande mega atualização com novos personagens 7 estrelas, com os personagens incríveis, com personagens... Ó, já até avisou aqui, personagens incríveis, personagens sensacionais, personagens que vai te ajudar muito a tá ficando muito forte no jogo. Como vocês viram, esses personagens aí ainda estão bugados e eu já estou leve 101, gente. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como farmar muito, muito a FK, o Statue of Defense. É muito fácil, é só usar o GS Autoclick e, claro, gravar os movimentos. Eu vou estar deixando o link do vídeo como vocês fazerem rapidão aí nos comentários. Então já vamos deixar o like, compartilhar, vamos deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal, beleza? E, simplesmente, aqui vocês sabem que os personagens estão bugados, esses dois personagens 6 estrelas. Agora eu consegui pegar, tá vendo que eles estão basicamente, praticamente, todo bugado. Tá um level 175, damage de 147. E aí, damage de 130, um personagem de level 175. Não tem lógica, né, gente? Não tem lógica personagem de level 175. E também vou estar trazendo todos os códigos ativos. Sim, gente, o Johnny Stark é outro personagem que vem de 7 estrelas. Sim, ele vem aí, 7 estrelas aí do banner especial aí, gente. E, claro, antes disso, eu vou te dar uma dica pra vocês farmar. Sempre que vocês querem conseguir bastante level, você diz, ah, Marcos, eu não posso deixar a FK. É muito simples. Uma dica importante de dizer pra vocês. Pra conseguir evoluir e conseguir todos os personagens 7 estrelas aí do Star Peso, do Passa Estelado, o que você acha melhor, né? É simples, é fácil. Você vai, simplesmente, chegar e fazer as missões diárias. As missões diárias sempre aparecem, todo dia, 9 horas da noite, ele reseta. Então, vem uma missão nova. Então, ah, Marcos, eu não tenho o personagem, esse personagem anti-especialista 3. Você clica no x, que aí vai aparecer outro personagem aí, beleza? Outro personagem. Tá vendo que aqui, o jogo em si, certamente, vocês veem que pra alguns estão bugados. Tipo aqui, o level 175+. E aí, gente, o que eu digo pra vocês? Todo dia, você fazendo essa missão diária, você vai chegar ao level sem rápido Star Peso. Ah, pode fazer Infinite Mode, pode. Pode fazer Story Mode, Rages, essas Rages aí que vocês, pra fazer evoluir os personagens 7 estrelas, pode. Que você também vai ganhar level. Você também vai ganhar level. Então, é importante dizer pra vocês que é fácil e rápido. Sim, se deixar no AFK é bem mais fácil, né? Pra mobile e pra PC. Porque eu vou deixar o link do vídeo nos comentários do vídeo, nos comentários desse vídeo pra vocês. Pra você estar falando. E os novos códigos e atualização, como vem amanhã, o que é que vocês devem fazer? O que é que vocês me perguntam? O que é que eu devo fazer pra conseguir chegar rapidamente aí e conseguir muito Star Dirt? Você consegue Star Dirt pelo Tower Mode, você consegue Star Dirt pelo evento, você consegue Star Dirt fazendo as missões diárias. E você consegue Star Dirt, claro, visivelmente pelo Star Peso também. Só que é muito pouco. Mas pelo Tower Mode, você mudando de deck, colocando aqueles decks ideal, aqueles decks sensacionalmente muito bons. Que vai te ajudar basicamente em tudo. Ó, o que é que eu vou fazer, gente? Ó, só pra brincar, ó. Ó, vou colocar aqui, esse personagem aqui, só pra brincar, galerinha. Ó, ó, só brincando, ó. E aqui eu chego, ó. Vendeu? Ok. Coloco o personagem aqui, porque esse personagem é certamente um dos melhores. Coloco outro personagem, que é o Cooler, aqui. Porque esse aqui, eu coloco sempre num... É, galerinha. Eu sempre coloco aqui, esses personagens aqui. Porque eu digo isso, eita, eita, Marcos Dumont, para, 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 para devagarzinho. Porque aqui, ó, pode acontecer de eu estar perdendo. Porque, porque eu simplesmente tenho que colocar um personagem aqui, ó, tá vendo? Então, tem que ficar ligado. Se eu tivesse duas vezes, já tinha conseguido eu perder. Pronto, ok, aqui. Tá vendo? Agora eu coloco. E certamente, vocês, mas porque você não coloca o Vegeta, o Vegeta, ele tira a vida. Então, uma dica importante, consegui muito Star Dirt. Consegui também, muito, mas muito. Mesmo, é... Star Dirt, consegui muito level aí no Star Pest. Porque aí, quando eles vão, eles vão resolver esse bug que tá acontecendo, esse bug que tá acontecendo aí, nesses dois personagens aí, que não era pra ter acontecido, não era pra acontecer de maneira nenhuma. E não pode acontecer de jeito nenhum. Porque, gente, é uns personagens que a gente tem que pegar. Então, gente, o Johnny Tex vai vir muito seis estrelas. Então, vai vir um... Porque senão vai falir o jogo. Se o jogo for ali, não tem noção do quanto ele vai perder. Aí, certamente, que ele vai perder de plays. Que ele já perdeu, né? De players aí no jogo. Porque hoje, tá com 12k de pessoas jogando. Muitos é brasileiro. Então, ele tá perdendo muito play por causa disso. Porque é... É o dano de task bugado. É... É muitas coisas que não poderia acontecer no All-Star. E eu amo muito All-Star. All-Star é um jogo que, pra mim, é um dos melhores de Tower, né? All-Star, Tower e Defensa é um dos melhores de Tower. É um... Vamos se dizer... Pra mim, é um dos melhores mesmo. Porque eu amo muito esse jogo. E eu não deixo de gravar. Mas, se vocês querem que eu traga vídeo de outros jogos, eu vou estar trazendo. Então, os dois códigos que tá funcionando é EgoUpdate. Coloca aí EgoUpdate. Tá vendo? EgoUpdate, 220 Stardust e... 9 mil gemas. É, 9 mil gemas, galerinha. Ok, pronto. Agora sim, vamos colocar o valor. Pronto. E aqui, eu coloco o Color, o Cooler, rapidamente no Levels... Deixa eu ver aqui, Max Drummond. Vamos clicar aqui, aqui, aqui. Ok, ok. No Level Max. Ok, pronto. E aqui, sempre focando. Pronto. Agora sim. Aqui eu tô de boa, porque o Cooler, ele clona os personagens. Então, ajuda demais. Então, gente. Primeiramente, se você não tiver tempo pra deixar no modo AFK, pega e vai no modo que eu falei. Conseguiu fazer Levels... Fazer as missões diárias. Todo santo dia, você vai conseguir 4, 5 Levels rapidão no Star Pass, não passa a estelar, beleza? Fazendo essas missões... Ah, não tem esse personagem. Ah, não consigo fazer isso. Mas é só... É que o jogo em si, gente, é bugado. Eu acho que eles se acham rico, o dono do jogo. É... Eu acho. Porque não tem como. Não tem lógica nenhuma. O cara, um jogo desse específico, um jogo top desse. E a galera não focar em gravar, ou em farmar, em trazer, em consertar os bugs, mas tem que consertar. Então, vamos colocar o outro código. Então, vamos colocar o outro código, que é Fraude com No Update. Então, esses dois códigos estão funcionando perfeitamente. 220 mais 220, 440 tardante, mais 18 mil gemas, beleza? Então, aqui é só focar agora, como eu falei pra vocês. É só focar aqui. Tá, 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 tá. E aqui é só focar nos... É, galera, nos clones, no Metal Freeze, no Cooler, Cooler, um personagem sensacionalmente muito bom. Ok, Marcos Drummond, e vamos lá. 4, 5, falta mais 3. Ok. Ok. E ok. Alto e bom som. Hum... Ok. E ok, pronto. Uhum. E aqui eu já evoluo o personagem, outro sete de estrelas, pra que assim que eles consertarem o bug, eu vou estar trazendo o showcase desses dois novos personagens aí. Os personagens que era pra já ter trazido, mas eles trouxeram, mas não, mas trouxeram bugado. É um dos personagens bugado. Eita, é o Charming, é o que eu sempre falo do nome que tá no jogo, mas nada a ver, gente. Viu? Então é isso, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, pra mais vídeo topzera de real estatua e defense. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí